Olá pessoal, aqui é o Professor Barão, sejam bem-vindos ao nosso canal aqui sobre fundos imobiliários. Mais uma vez, quero lembrar a todos vocês, Fee Experience, o evento que acontece sobre fundos imobiliários na sede da B3 no dia 21 de setembro, agora de 2023. Eu te espero por lá para a gente se ver pessoalmente. Bom, pessoal, será que é possível construir riqueza apenas com fundos imobiliários? Primeira questão, você pode construir riqueza com qualquer tipo de ativo que você tiver alcançado dentro do seu ciclo de competência e da sua capacidade de tomar decisões. Outro ponto que eu quero perguntar para vocês é, defina riqueza, o que é riqueza? Qual é o valor que vai definir riqueza? É muito difícil ter essa resposta. Mas falando de uma maneira geral, eu quero também trazer uma outra informação para vocês. Quando nós olhamos em perspectiva a indústria de fundos imobiliários no Brasil, que completa 30 anos agora, nós temos que lembrar que nos primeiros anos, nos primeiros 25 anos, a indústria foi muito incipiente, muito pouco representativa. Então, basicamente, 95%, pouco mais, pouco menos, das pessoas que investem em fundos imobiliários hoje entraram no mercado nesses últimos 5, 6, talvez aí para 7 anos, mas entre 5 e 7 anos. É um tempo relativamente curto para que você possa efetivamente construir riqueza apenas com os fundos imobiliários. Então, nós precisamos de mais tempo. Como vocês sabem, a gente fala tanto, juro composto, né? Juro composto, efeito bola de neve, a capacidade de você reinvestir os seus rendimentos, os seus dividendos, isso acontece, mas você precisa de tempo. Então, na minha opinião, na minha visão, a construção de riqueza com os fundos imobiliários, ela só vai acontecer a partir do momento que nós tivermos um tempo maior com este novo formato de fundos imobiliários que a gente viu nascer nesses 5, 6 anos para cá e com esses vários investidores que começaram também a investir nesses últimos anos. É importante também considerar que os fundos imobiliários hoje estão muito mais sofisticados do que eram há 10 anos atrás. Você tem mais estratégias, mais subestratégias, mais elementos que geram valor para os investidores. Obviamente, você vai ter que sempre entender a estratégia, a tese de investimentos daquele ativo, daquele fundo que você está se propondo a estudar e a investir. Entendendo que você sempre vai estar montando uma carteira, pensando numa carteira. Então, uma carteira de fundos imobiliários, na minha opinião, ela pode sim ser vencedora e geradora de riqueza. E veja que eu não quero aqui comparar se vai ter um desempenho melhor ou pior do que uma boa carteira de renda fixa, uma boa carteira de ações, uma boa carteira de investimentos internacionais. Na minha opinião, todos os investidores devem observar sempre sobre a sua capacidade de construir conhecimento dentro daquilo que se propõe a investir e qual é efetivamente a consistência que você vai impor ao ritmo de investimentos que você vai impor ao longo da sua vida, da sua fase de acumulação em fundos imobiliários. O que eu posso dizer a vocês é que se nós imaginarmos daqui a 50 anos, Aquele investidor que ficar firme na sua estratégia de investindo e reinvestindo rendimentos ao longo de 40, 50 anos, 4, 5, 6 décadas, muito possivelmente ele terá um resultado acumulado bastante consistente. Ainda mais agora, como eu disse para vocês, os fundos efetivamente de gestão ativa, de multiportfólio e multilocatários representam praticamente 97% do IFIX. Ou seja, enquanto lá no passado, há 10 anos atrás, os fundos monoativos, monoimóveis, eles chegaram a representar pouco mais, pouco menos de 40% dos fundos do IFIX. E hoje, eles representam aí até um pouquinho menos de 3%. Então, isso mostra o quê? Que o nosso mercado de fundos imobiliários, aqui nesses últimos 5, 6 anos, ele se reinventou com novas estratégias, com novas teses. Então, a construção de riqueza, ela vai vir desde que você tenha uma certa sinergia com tudo isso que eu falei aqui e combinando isso ao longo do tempo, os resultados virão de maneira gradativa, desde que você também considere reinvestir os seus rendimentos, acompanhar os seus investimentos e que você vá tomando decisões ao longo do tempo. Espero ter ajudado com essa questão, que é importante, mas faz diferença. Aqui a gente faz um vídeo para vocês e vocês, às vezes, captam essa mensagem e pode levar para toda a vida. Espero ter contribuído com isso. Um grande abraço a todos vocês. Mas antes, quero lembrar, deixe o seu comentário aqui. Há quanto tempo você investe em fundos imobiliários? Há quanto tempo que você está aí investindo e reinvestindo os seus fundos imobiliários? Deixe também aqui no comentário uma outra coisa. Qual foi o crescimento da sua renda nesses últimos anos de investimento em fundos imobiliários? Eu acredito que a gente vai ter boas histórias aqui embaixo. Um grande abraço a todos vocês. Lembrando, Fiat Experience, dia 21 de setembro de 2023. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!